Fala galera aqui, quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, o vídeo de hoje é sobre concepts Geralmente no domingo eu trago aqui no canal vídeo de concepts E como eu sempre falo, não é nada oficial do jogo São apenas conceitos e ideias criadas pela galera da comunidade Que podem, quem sabe, servir de inspiração para Epic Games trazer no futuro do jogo E nesse vídeo, é claro, separar algumas ideias bem interessantes Tenho certeza que você vai gostar de pelo menos algumas delas aqui, ok? E para começar, eu quero falar dessa concept aqui Foi criada pelo usuário Fantasy Full E ele fez um par de skins do homem e da mulher de olhos vendados Olhem só o nome do conjunto, é Blind Folded, né? E o homem, né? Com uma gravata amarela cobrindo o olho E a mulher com uma bandana vermelha, né? Aí na parte dos olhos, umas skins que eu achei bem bacanas Tipo, bem simples de verdade, mas bem bonitas, né? Um design bem elegante e tal Gostei bastante mesmo dessas duas skins E vale deixar bem claro que esse usuário Fantasy Full Já criou, né? Uma concept de um par de skins também Que realmente foi colocada no jogo As skins dos caçadores do tesouro, tá ligado? Que foram lançadas não faz muito tempo Ou seja, esse usuário já tem um certo reconhecimento pela Epic Games Então quem sabe no futuro, eles não colocam outra concept, né? Feita por ele E essa aqui eu achei bem bacana compartilhar com vocês também Isso aí, ele só não colocou tipo o conjunto das skins, né? Tipo, picaretas, a delta, mochila Ele só fez mesmo os personagens do conjunto E ele também não falou nada sobre a raridade das skins Só que pelo fato de serem skins bem simples Eu acho que seria bem bacana Se elas realmente forem colocadas no jogo Como skins incomuns, né? Ou seja, cada uma custaria 800 V-Bucks apenas, tá ligado? Eu acho que seria muito justo Tenho certeza que ia vender bastante Já que muita gente curte skins simples E bem baratas também De qualquer forma, né? Comente aí sua opinião a respeito dessa concept aqui E bom, outro concept que eu separei nesse vídeo Foi criada pelo usuário Ponsip Esse cara já teve muitas ideias que eu falei aqui no canal, tá ligado? E essa ideia dele é muito simples Mas eu acho que seria bem bacana ser colocada no jogo Olhem só o que ele escreveu Seria muito útil se a gente soubesse quanto de HP a gente ganha Usando o item de cura, tá ligado? Ou seja, quando você tá na sua mochila E você seleciona o item de cura Você não usa, você só seleciona Aparece na barra de vidro de escuro O quanto você vai recuperar usando esse item, tá ligado? Ele colocou um exemplo nessa imagem Ele ficou em cima do slurp, né? Tipo, sem usar o slurp, só selecionando ele E aparece em cima Uma pequena barra, né? Mais transparente Do quanto você ganha de vida E quanto você ganha de escudo também Não mostra número nem nada Mas eu acho que mesmo assim Ia ser muito útil, né? Essa parada ser colocada no jogo Porque se tiver número também Vai acabar poluindo muito a tela E somente, né? Uma pequena barrinha Um desenho na barra de vida e escudo Já fica, né? Bem claro o quanto você recebe, né? Usando tal item de cura E no meio da treta da partida e tal Na emoção Você não tem tempo de ficar calculando, né? Quanto você vai recuperar Você só usa o item, tá ligado? Tenho certeza que essa adição Ia ser muito útil Nesse tipo de situação de jogo É claro que em certos itens de cura Como o Magic Kit Chug Jug Que recuperam toda a parte De tal vida, né? Isso não faz sentido Mas nos outros itens Principalmente no slurp Que geralmente tem um valor Um pouco mais quebrado, né? O escudão O escudinho e tal A galera não tem, digamos que Muita agilidade Em certos momentos de jogo Pra ficar calculando, né? Quanta vida eu vou conseguir curar Usando o item Então eu acho que essa é uma adição Muito útil E bem simples também, né? Como eu disse É uma ideia super simples E tenho quase certeza Que ia ser muito fácil A Epic Games colocar isso No jogo de fato De qualquer forma Eu quero saber também As opiniões de vocês A respeito dessa simples concept aqui E outro concept bem interessante Essa aqui, né? Voltando um pouco Para as concepts de itens Foi criada pelo usuário Ponsip também É, o mesmo cara Esse cara é o mito das ideias Olhem só a ideia Que ele teve, manos Colocar picareta Como se fosse uma mochila Se eu não me engano Já trouxe uma concept aqui Um canal bem parecida Só que essa aqui ficou bem bacana Já que ele demonstrou Um desenho, né? Bem bonito E tudo mais Ou seja Você pode selecionar Qualquer picareta Do seu inventário Para ser uma mochila Ele colocou na primeira imagem A opção holster Que ficaria no inventário Então você abre essa opção E você escolhe Qualquer picareta Do seu inventário Para colocar nas costas Do seu personagem Eu curti bastante Essa ideia mesmo Para dar uma diferenciada Nas mochilas, tá ligado? Tipo assim O formato das mochilas em si Não tem de fato muito que mudar Só muda mesmo o design delas A gente tem também no jogo As asas, né? Tipo a asa do anjo A asa da skin da Ark Que a galera curte bastante também Porque é bem diferente Mas se tivessem picaretas com mochila Ia ser muito show, né? Para dar uma diferenciada No visual das skins No meio das partidas Tenho certeza que a galera Gostar bastante Se essa concept realmente Fosse colocada no jogo Principalmente Porque nessa temporada Eles adicionaram As picaretas duplas Que você segura Uma picareta em cada mão Então imagine Só uma picareta dupla Como mochila Ia ser muito, muito top E outra parada interessante É que você também Poderia colocar Certas mochilas Com picaretas Ao mesmo tempo Nas costas do personagem Olhem só o que ele fez No último desenho Última imagem na verdade Tem a mochila do gatinho Que ela está segurando Uma picareta Ficou muito fofinho Essa mochilinha ali Com a picareta Ficou bem daorinha Então certas mochilas Dá para fazer Meio que um combo Com a picareta junto Ia ficar muito daora Também no jogo E para ser bem sincero Como eu falei Na concept de antes Eu acho que essa ideia Não daria tanto trabalho Para Epic Games Colocar no jogo Já que as picaretas Já se encontram no game O que falta mesmo De fato É eles colocarem Essa opção Para você selecionar Uma picareta Como mochila No seu personagem E outra parada interessante É que vamos combinar Tem algumas picaretas Que combinam mais Com skin Do que a própria mochila Do conjunto A última imagem Dá para ver Que a picareta Combina demais Com a skin do híbrido Na cor roxa Eu achei bem daora Esse conjunto Tenho certeza Que ia dar uns combos Bem daora Que a galera inventar Aí no meio Das partidas De qualquer forma Eu quero saber também As opiniões de vocês A respeito dessa ideia Se você usar uma picareta Com mochila Ou não Aí no seu personagem Agora trocando Um pouco de assunto Eu quero falar De uma ideia De um novo modo Por tempo limitado Foi criado Pelo usuário 8bitmemets Ele já teve Algumas ideias Bem interessantes De modos Por tempo limitado E essa ideia Também achei bem daora Olhem só Esse modo Se chamaria Querido Querida Eu encolhi o mapa Olhem só O que ele colocou Na descrição Ao invés da safe zone Ficar menor Conforme o tempo Vai passando Ter um modo de jogo Onde o mapa Vai diminuindo Conforme o tempo Vai passando Ou seja O mapa Vai encolhendo Ele fez até Uma demonstração Nessa imagem Dá pra entender melhor Ou seja A safe zone Não vai ficar diminuindo O mapa Que vai encolher Então Quando passar um bom Tempo de partida As cidades Vão estar muito mais próximas Uma das outras Esse sentido de encolher Não é que O mapa Fica tipo minúsculo As cidades pequenininhas Você caminha Em cima de um prédio E tal Não No sentido Das cidades E tal Ficar muito mais próximas Uma das outras E pelos comentários A galera achou Essa ideia Bem legal também Só que tem um problema Esse modo Ia mexer com muitas Mecânicas no jogo Com certeza Ia ter muitos bugs Por conta disso Se no modo Da ordem pitosa Já causou vários bugs No lançamento Imaginem se esse modo Fosse lançado Onde o mapa Fica diminuindo Conforme o tempo Vai passando Com certeza Ia ser muito Muito complicado Dele desenvolver Uma técnica Para essa parada Realmente acontecer No jogo Por isso Eu acho bem Improvável Que esse modo Será lançado No jogo De qualquer forma Achei uma ideia Bem legal Para compartilhar Aqui com vocês Nesse vídeo E outra ideia Que eu separei Aqui Foi criada Pelo usuário The Good Side A ideia dele É bem diferenciada E é sobre os baús Que quando você Encontra um baú Ainda fechado Você tem duas opções Ou você abre ele Ou você quebra ele Para esclarecer Um pouco melhor Eu vou ler O que ele escreveu Aqui embaixo Dessa imagem aqui Quando você encontra Um baú Ainda fechado Você pode escolher Entre abrir o baú Normalmente E ganhar o item Que tem dentro dele Ou você quebra ele Ainda fechado E recebe 200 De madeira É uma ideia Interessantíssima Porque pensem comigo Em várias situações De final de jogo Você já tem muito loot O melhor loot do game E não precisa Você abrir o outro baú Aí você encontra Um baú fechado Você abre ele Só por curiosidade mesmo Porque você não tem necessidade De pegar os itens dele Mas se tivesse essa opção No jogo Você poderia quebrar O baú fechado Ainda no final do jogo E receber mais material Porque no fim de jogo O que importa mais Às vezes é o material Do que o item Que você tem Eu achei uma ideia muito boa Se eu não me engano Já trouxe uma ideia Bem parecida Aqui no canal Uma vez Mas essa ideia É um pouco diferente E eu quero saber também As opiniões de vocês A respeito disso aqui Se você gostaria Que ela fosse adicionada No jogo ou não Eu particularmente Gostei bastante E por fim Gurizada A última concept Que eu separei No vídeo de hoje Foi criada pelo usuário Arch Helps Lá no Twitter A ideia dele É de um novo envelopamento Dos Forti Bytes Exatamente Na semana passada Eu falei de um envelopamento Neon Que eu achei muito bacana E esse aqui De certa forma É até bem parecido com o Neon Só que tem um design Dos Forti Bytes E eu achei muito Muito interessante Manos Muita gente comentou Que poderia ser um item gratuito Para quem coleta Todos os Forti Bytes Na temporada Para quem não sabe Quando você coletar 90 Forti Bytes Você vai liberar A skin secreta Da temporada Mas por que não Eles não colocam Uma recompensa Para quem coletar Todos os 100 Forti Bytes E se dedicou Realmente no jogo Nessa temporada 9 E vamos combinar Que não é nada fácil Coletar tantos Forti Bytes Assim né Tem muita gente Que fica sei lá Vários dias Sem jogar o Fortnite E quando logo depois Tem que coletar Sei lá 15 Forti Bytes Uma vez só Realmente Não é nada fácil Eu acho que seria bem bacana Sim eles colocaram Uma recompensa gratuita Para quem coletar Todos nessa temporada E esse envelopamento Eu achei muito bacana E se encaixa perfeitamente Como recompensa Dos Forti Bytes E além disso É um envelopamento Muito bonito né Mas é claro Eu quero saber também As opiniões De vocês Beleza Mas então é isso galera Espero que vocês Estão gostando aqui do vídeo Deixem aí nos comentários Qual o concepto Que eu falei aqui no vídeo de hoje Que você mais gostou Que você acha Que pode sim ser colocado No futuro do jogo E também comente É claro Uma concepto Que você não gostou Que você acha Que não merece ser lançada No Fortnite Battle Royale E deixe embaixo nos comentários Alguma ideia que você tem De uma nova skin De um novo item Um novo modo de jogo Qualquer coisa que você acha Que será legal Se for colocado No futuro do jogo Fica à vontade Para deixar nos comentários Ok E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais Lembrando que na descrição Do vídeo Vou deixar os créditos Para todos os criadores Dessas concepts aqui E mande esse vídeo Para seus amigos Para eles querem saber Das ideias da comunidade E para eles deixarem Nos comentários As opiniões deles A respeito delas também Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui Tchau